Vinícius hein? Raimundo Raimundo e Vinícius. É... A Negona hein? É... Fala, 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 o Venícius. O Venícius é campeão do Recanto hein? Caminhão do Recanto, hein? Caminhão do Recanto, hein? Caminhão do Recanto, hein? É... Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tá matando a Rungo? Ele matou? Nada. Ele não matou não. Vamo lá. Caminhão do Recanto. Vem, Nathanael Dutton. Tá com a cabeça do Mundo. Vem, Nathanael Dutton. Esse é o... Vamo bem, hein? Os computadores empregados estão ali. Quanto é na hora que vem agora? Vem, vc. Vinícius campeão do Recanto, Raimundo. Vinícius... Vinícius tá botando na época. Vem, vc. Vc. A CIDADE ERIZU. Vc. E aí mudou? Vc. Raimundo Dutton tá vendo noite também. RAAA! RAAA! Vou aportar 50 reais. 100 reais. 50 reais. 50 reais também. Esse aqui é covarde, esse aqui é covarde, deixa quieto aí, deixa ele lá, deixa ele lá. Ele ganhou 10 por cento e ia ganhar 20 por cento. Basta bem, ficou bom, né? Tá ótimo, olha aí, velho! Olha lá, olha aí! É o campeão, né, Fábio? O cara que leva com a foto não é campeão, não. Tá, galera, tem um vídeo aí, viu? De alguns meses atrás do Vinícius levando o cacote, viu? Mas aí, galera, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Toma pro canal, levando o cacote pro Vinícius. Isso aí, eu não vou gravar não, viu? Leva no garrão. Isso foi o vídeo, viu? Isso foi o vídeo, viu? Toma pro canal, foi mais de sete. Um na mesma hora, sete carregados, sete cacotes. Ele tá bom, velho. Esse é preciso de pêita essa banda, ele vai pra hmoka Esse é pra hmoka ou vai tá bosta? national veio pra hmoka Piasa que diamante. Lá que botou, passou mal! Faca, tempo de nossa responsação naoca. V Kos que beleza. Se ele vinha aqui ele pede, eu falei para ele, porque ele vinha sempre pede. Ele está pensando que aqui é brincadeira? Não é certo. Eu acho que ele só tem raiva só de mim, só que eu dei um capote nele aí toda vez que ele vai jogar com ele, bota para laxar. Quem tem o capote do Vinícius mesmo? Não vai faltar o de Rubens aí, Rubens aí. Eu fui gravar ali por um tempo atrás. Mas eu fiquei sabendo que o dono do Vícius Carval tomou uns capotes aí, foi mais isso. Tomou um capote, né? O carro dele valia mais que um apartamento em Águas Claras. O carro dele é 450 mil ou mais. Aquele da China? Da China não, mas ele foi da Bolívia. Aquele da Bolívia? O Vinícius está nervoso, Raimundo. O Vinícius está nervoso. A sua hora é agora. Tá bom. Feito. Olha o rosto. Não, está tudo certo. Não tem na grada aqui. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Que jogador vivo. Essa não foi teu. Mas não está bom. Era a linha ali. Seu Raimundo não está enxergando mais mesmo? Não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Que bom ele é? Não era assim. Ele falou que não era assim. Eu também fui aqui, para fazer aqui e ficar aqui, não era? Foi. Ele errou também. Ele é burro. Ele é burro. Ele errou também. É a idade avançada mesmo. O senhor não morre. Mas aí, só para relembrar, viu gente? É porque eu sou muito de afinar a casa Eu nem vou comentar isso antes que você faz tudo Mas o Vinicius errou assim, ó O Vinicius errou o pé Ah não, agora eu perdo a manhã Perdo a manhã Agora seu Vinicius, agora você está morto Eu perdo a manhã Que vai ser o término do jogo no final do domingo Acerta a mão nesse sistema Muito fininho, cara Deve voltar a treinar ainda nesta semana Ah, não vou não, vou não Não é mesmo, não é mesmo, tá sério Tá fininho, mas Esconde Esconde Aí, não bate não, bate não Bota a paella Bota a paella Bota a paella Bota a paella Levando o jornal Tomou um pouco mais Não sei se já pode o Vinicius, viu? E ele comendo isso Vamos tomar um para a guarda Vai ser grande É, vai, 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 vai Rapaz, esse jogo aqui não sei não, viu? Bicharia, bicharia 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 Não dá senuquia nele, né? Isso Bicharia Ceca Não dá seninho que não dá pra ele, né? Não Não, não, não. Eu vou dar seninho que não dá pra ele Bicharia 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 Vou lhe dar seninho que não dá pra ele Bicharia Ele tá novo ainda, ele aprende ainda, viu? É o rapinho, ele tinha passado Errou, bem-vindo! Pronto! Acabou pra tu agora Não tem dinheiro ainda, rapaz Ô bicho caga desse manévinho Vou passar aqui pro rei da boca Ele erra, né? Homem não é assim não, pela dor de misericórdia É o canal Sinuque do Recanto Gravando a partida que o... Vinícius ganhou mais uma Ó, agora é Agora eu vou, hein?